Fala galera, professor Denis aqui. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre um dos estrangulamentos mais tradicionais no Jiu-Jitsu, quando o pessoal está de 4 apoio, que é o estrangulamento no relógio, ok? Vamos lá? Cara, para fazer esse estrangulamento, esse estrangulamento é aquilo que eu já falei bem falando, base, base, do seu joelho e o peso do seu corpo nas costas dele. Muito, muito importante. Geralmente, quando eu estou aqui na lateral dele, ele está sentindo, realmente está sentindo o meu peso nas costas dele. Por quê? Porque eu praticamente, muitas vezes, eu falo, praticamente esse joelho aqui não está no chão, então eu estou pesadão nele aqui. Quando eu foco aqui em ficar dejoelhado, ficar nessa posição aqui, eu estou todo pesadão no meu joelho, o que alivia um pouquinho para ele e facilita para ele querer fazer saída, por exemplo. Aqui não, aqui ele já fica preocupado, além de estar preocupado em defender o pescoço, está pesadão nas costas dele, ele não sabe realmente o que eu vou fazer. Eu vou tentar pegar as costas, eu vou tentar finalizar, certo? Então vamos trabalhar aqui. Primeiramente, vamos fazer o estrangulamento tradicional, aqui ó, eu vou segurar essa lapela aqui, ó, com a mão, minha mão esquerda está por baixo do braço, segurei a lapela, e vou entregar para essa mão. Do mesmo lado, a mão vai no pescoço, ó. Entrego a lapela lá. Professor, como eu faço essa pegada aqui, se eu posso pegar meio frouxo aqui? Não, quanto mais justo, mais rápido ele vai bater. Por isso que eu, geralmente eu falo para segurar aqui, ó, esticar essa piscina, ó. Estica e passa aqui, ó, dobra os dedinhos aqui, ó, escorrega pelo pescoço dele, ó, pum, pegou bem justo a posição, tá? Peguei justo a posição, eu largo, a próximo passo, matar esse braço aqui, ó, uma mão está na gola, solta a outra e vou segurar aqui, ó, esse pano aqui, ó, posso segurar aqui dessa maneira, ou até mesmo aqui, ó, o pulso dele, certo? É opcional. Se o pessoal erra muito aqui, é o pessoal achar que, aqui você tem que abrir uma base dessa maneira aqui, ó, colocando o corpo para trás, e isso é errado. Por quê? Porque eu tiro a pressão da cabeça dele, ó, entendeu? Então, ó, na lateral, segurei pela pela, ó, mão na gola, matei o braço dessa maneira, ou segurando a manga, evita, nunca segura aqui por dentro da manga, certo? Pegada aí é legal. Vou vir lá de fora. E agora eu dou um passinho para frente, ó, um passinho para frente e movimento um pouquinho meu peito para frente, coloco em cima da cabeça dele. Agora não tem como ele fazer defesa, não tem como ele posturar, nem nada. E quando eu chutar o leque dessa maneira aqui, ó, eu vou estar puxando a gola para cima, certo? E, e acaba pegando o estrangulamento. Por que o nome clock choke, ou, por que o nome relógio? Porque eu vou caminhar nessa direção. E muitas vezes a primeira reação dele é vir com as duas mãos para defender o pescoço. E ele até aguenta um pouquinho de tempo o estrangulamento, mas conforme eu vou caminhando, vai ajustando cada vez mais essa posição. Vai ajustando, vai ajustando. Entendeu? Então, movimento ela. Um, dois, ó, entrego lá na tela e seguro. Mesmo que ele venha com a mão... Come in your hand, just... Take my wrist. Mesmo que ele venha defender, quando eu movimento para frente aqui, ó, e começo a caminhar, igual que eu tiver, né? Começa a caminhar, né? Começa a caminhar, ó. E vai ajustando, 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 pum. Pegou. Por isso que o nome é relógio, por causa desse movimento que a gente faz. A cada passinho que eu dou, ajusta um pouquinho mais, ajusta um pouquinho mais. E o peso está todo ali na cabeça dele. O meu peito está na cabeça dele. O meu corpo está ali na cabeça dele. Ele não consegue posturar, fica muito difícil de defender. Certo, ó. Mais uma vez, só para entender, ó. Depois que eu segurei, e matei o braço, o peso vem para cá, ó. Esse é o detalhe mais importante, ó. Meu peito na cabeça dele. Agora você pode chutar de leque, ou se você preferir, só caminha assim, ó. Dessa maneira, sem problema. E vai pegando. Puxando a bola para cima. Certo? Uma variação que eu gosto muito de fazer hoje em dia, principalmente, quando a gente treina com o pessoal mais pesado. A gente sabe que, quando você treina com o pessoal mais pesado, se você colocou a mão aqui dentro, provavelmente ele vai, close your arm, ele vai fechar a mão, faz o... low, low, low. E você acaba perdendo a posição. O pessoal, o pessoal mais leve faz isso, porém, o pessoal pesadão, é certeza, né? Tem uns até aqui, quando você está aqui, na lateral, ele fica procurando a sua mão, que às vezes segurou aqui atrás, ele está procurando, ele fica assim. Primeira oportunidade, que ele prende a sua mão aqui, já era, ele vai fazer o olho, você acaba perdendo a posição. Certo? Então, muitas vezes, o mais importante, que é você dividir o peso aqui, nas costas dele, está pesadão mesmo, e você pode segurar aqui, lá de fora, na lateral aqui, do braço dele, sem problema, e você pode ir para o relógio aqui, sem problema. Beleza? Está aqui, se a mão chegar aqui, você pode fazer a mesma coisa, a mesma posição. porém, um detalhe importante, que eu gosto de fazer aqui, uma variação, é essa aqui, se eu segurar lá de fora, ele não tem o rolo, ele não pode, você não perde a posição, você tem a pegada lá, e quando eu dou um passinho, para frente, eu escorrego essa mão, pela frente, ficou preso, presão, e eu coloco a mão aqui, ficou presão, corte o pulo, o meu reto, está preso, certo? Então, você continua. Então, você tem uma variaçãozinha, do relógio, segurei a bola, abracei a cabeça, movimentei para frente, prendi minha mão na minha perna, e ele ficou sem saída. Mais uma vez, está lá, está lá, segurei do lado de fora, para não correr risco, não quero correr risco. Segurei a bola, segurei a bola, acabou passando minha mão ali, pela cabeça dele. Um passinho, só que eu estou muito ainda, no quadril dele, repara que eu estou muito no quadril dele, eu tenho que me mover, me mover um pouquinho para frente. Então, eu dou um passinho aqui, e quando eu vou para frente, meu peito na cabeça dele, eu escorrego a mão, pela frente, como se fosse dar aquela gravatona, de porteiro mesmo, só que o detalhe é que você tem uma mão na gola, certo? Fui, agora falta minha perna, minha perna vem um pouquinho para frente. Eu fecho a mão aqui, agora, você só fica pesadão, e puxa a bola. Show! Isso é uma pequena variação do relógio, beleza? Um outro detalhe importante, nesse relógio aqui, muitas vezes, depois que você chega aqui, muitas vezes ele coloca a defesa, e a sua mão não está muito justa, se você for para o relógio dessa maneira aqui, você acaba demorando muito tempo para finalizar. O que eu gosto de fazer aqui? mesmo com... Ele está puxando minha mão para baixo. Se eu largar aqui essa mão aqui, minha mão vai escorregar. Puxa, pull down, minha mão vai escorregar. Então, não está muito justo. Só que essa mão aqui, tem duas opções, eu posso segurar essa perna dele aqui, esticar, eu estico, e passo a mesma coisa. Peito, dou um sprawl, e caminho. Ou, muitas vezes, defende aqui, nesse espaço aqui, se não estiver muito justo aqui, eu gosto de colocar meu corpo todo aqui, e caminhar com essa mão aqui dentro. Entendeu? Isso aqui? Aqui dentro. Travei, dificilmente ele vai defender. Não pode colocar na minha guarda, não pode defender, e traga a defesa. Difícil. Muito difícil defender, porque eu trago. Uma das defesas do relógio, a gente sabe que é colocar na meia guarda. Uma das principais defesas do relógio, porque você, quando você coloca na meia guarda, você alivia, você gira, você está puxando para esse lado, você acaba girando para esse lado, coloca na meia guarda ali. Né? Mas, quando você abraça a perna, você mata a defesa dele. Quando você segura na barra lá, você mata a defesa dele. Vou repetir mais uma vez, vamos matar? na lateral. Já segurei a gola. Uma. Segura aqui na barra, e ele não pode colocar essa perna na meia guarda. Ó, eu continuo caminhando, empurrando, e ele não coloca na meia guarda. e a segunda opção é, essa mão pegada aqui, ó, bem aqui por dentro da perna dele, ó. Seguro lá. Ou, abraço tudo. Aqui eu posso caminhar, provavelmente. Obrigado. Excelente, galera. Esse foi o reloginho. Vamos que vamos, até o próximo vídeo. Você. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ